O Futebol Clube do Porto começou este clássico com o Benfica com muita mais chama e vontade de vencer. O primeiro período acabou com um parcial de 20-16 a favor dos Dragões. Até aqui tudo normal, mas no segundo os portistas fizeram um parcial de 33-13. Foram para cima do Benfica e construíram uma vantagem de 24 pontos sobre o atual líder da Liga, Will Schee, quase sempre em primeiro plano no ataque portista e destacar também a grande entrada de Miguel Miranda em jogo. Schee chegou ao intervalo com 13 pontos e Miranda fez 9 pontos em apenas 5 minutos de jogo. O Benfica bem procurou encontrar soluções, só que parecia que nada saía bem. Uma vantagem muito larga ao intervalo que dava uma certa tranquilidade à equipa de Montxalópez. Talvez até tenha dado a mais, porque no terceiro período a história do jogo ficou completamente diferente. Quem diria que o Benfica rapidamente ia recuperar essa desvantagem? Aconteceu mesmo. De repente as águias colaram-se no marcador. Os trípulos começaram a cair e a deitar por água abaixo a confiança portista. Tomás Barroso apareceu bem, tal como José Silva. E mesmo no final do terceiro período, Carlos Andrade com mais um trípulo deixou o Benfica apenas 3 pontos de distância num período em que o Futebol Clube do Porto sofreu 37 pontos e marcou apenas 16 números que deixavam Montxalópez a ter que corrigir muita coisa na defesa e ainda foi a tempo, porque no último período o Benfica não fez o mesmo e Schee sentiu que estava na hora de agarrar a vitória e não teve medo de assumir as despesas do ataque. E este trípulo de Will Henley também chegou em muito boa altura. Deixou o Futebol Clube do Porto novamente muito perto de uma vantagem de dois dígitos. Mas o jogo só se decidiu mesmo nos últimos segundos com Sanders a tomar uma má decisão que originou uma falta antidesportiva que praticamente garantiu a vitória do Futebol Clube do Porto por 89-81. E assim os dragões venceram as águias e aproximaram-se da liderança. Estão em terceiro com 25 pontos menos 3 que o Benfica. Will Schee com 24 pontos, 3 ressaltos e 2 assistências foi o mais valioso do jogo. Do lado do Benfica destacou-se José Silva com 20 pontos.